As grandes vantagens de você já estar no ensino técnico no ensino médio é que você já começa com uma experiência. Eu fiz integrado, eu junto à escola. Eu saí daqui já com um curso profissionalizante, eu saí preparado para o mercado de trabalho. Eu acredito que se eu tivesse feito um ensino médio normal, sem nenhum técnico, eu não teria tido o que eu tenho hoje. Ele ajuda, auxilia nessa decisão, o que você quer fazer para o futuro. Porque é uma oportunidade que vai mudar a sua vida inteira. Foi completamente essencial para eu já ter uma grande experiência nessa área. Eu consegui o meu emprego justamente por causa disso. Em estágio, logo que entrei, muitos alunos crescerão ainda mais com o ensino médio técnico. Mudou a minha e pode mudar de muita gente ainda. Porque fez a diferença na minha vida e vai fazer a diferença na sua também.